Música Dentro do carro, sob o trevo a cem por hora Oh meu amor, só tens agora os carinhos do motor No escritório em que eu trabalho e fico rico Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor Sob a luz de mercúrio, vejo a luz do teu olhar Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcovado, quem abre os braços sou eu Copacabana, essa semana o mar sou eu Como é perversa a juventude do meu coração Que só entende o que é cruel O que é paixão Das paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas Em que foges do que é teu No apartamento, o oitavo andar Abro a vidraça e grito quando o carro passa Teu infinito sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado, quem abre os braços sou eu Copacabana, 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 essa semana o mar sou eu Como é perversa Como é perversa a juventude do meu coração Que só entende o que é cruel, o que é paixão Tomara, copacabana, copacabana, tele чтоIMS Comerركando, copacabana, copacabana, Ótimo Spacabana, copacabana, opaixão Tchau, tchau.